Mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Jacarela, borde meu peito, não sai sangue porque é frio Esse pingente não dá nem pra ficar triste E eu quero que eu quero, descalo com esse trabalho Mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Minha pê Deixa o papel em mais de novo É o fúrgula que ela tem no favor Ele trouxe o kit, esse pin congelou Mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Jacarela, borde meu peito, não sai sangue Gente, 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 se pingente ao lado da cicatriz Sem o salão, não sai sangue Se eu se pico, eu vou ver a força pra minha bitch Tira pra virar sua pele, se tu mexer com a minha gang Gente, falo na minha cola, gang Até o meu talento, joga render, mata essa cabeça Daí tu faz a ver, 25 bala, blândido que hoje tem Sem stress, quero cash, tudo flex Porque mano, eu vim do nada, busco, conhece Fumaça não, não dá pra começar a ler gato Só não entrar em brisa errada